Oi, gente! Estamos aqui de novo pra falar sobre o The Mandalorian, dessa vez, sobre o episódio 5, né, que saiu hoje. A gente vai estar comentando com spoiler sobre o que aconteceu, o que a gente achou e o que a gente espera aí no futuro dessa temporada. Sim, a gente tá caminhando agora, né, finalmente aí na reta final dessa terceira temporada de The Mandalorian. As coisas estão começando a dar uma esquentada ali. E a gente tem todos os personagens, os vilões, super importantes aí, aparecendo nesse episódio. Mas vamos por partes, né, vamos falar então um pouquinho antes sobre o que tá acontecendo com o Jim, que é o nosso protagonista principal ali, né. Todo mundo, o pessoal ali relacionado aos Mandalorianos. E como a gente sabe, os Mandalorianos estão sem casa fixa, né. O planeta de Mandalore foi destruído, alguns Mandalorianos ainda ficam juntos ali, né, entre esconderijo e esconderijo. Sempre mudando de lugar, são meio nômandos ali, né, nessas terras agora. E a gente tem outros Mandalorianos também que estão vivendo de forma isoladas, criando subgrupos aí em outros planetas. Felizmente, nesse episódio, a gente teve, não tão felizmente assim, né, que o planeta de Nevarro, ele tava sendo atacado por piratas. E Nevarro é um planeta que é considerado independente, né. Ele não é mais aliado ao Império, mas ele também não assinou ali o tratado de convivência da Nova República. Então a Nova República não pode ajudar ele. E por conta disso, eles tiveram que pedir ajuda aos Mandalorianos, mais especificamente ao Mando, que levou ali, né, todo o grupo pra ajudar a libertar o planeta dos piratas. E, em troca, eles acabaram ganhando um pedaço de terra ali pra eles terem onde morar também. Sim, é, lembrando que Nevarro também, ele tá na orla exterior, e que é um lugar muito fácil acesso pra transações comerciais, enfim. Então, assim, todo mundo quer ficar ali, né. Então, é legal eles serem independentes, porque eles fogem dessa coisa aí da Nova República, que a gente vai descobrir nesse episódio, que apesar de ser algo que foi proposto pra ser totalmente ao contrário do Império, acabou caindo meio que nos mesmos problemas, né. E que não tá lá um governo tão perfeito assim, não como se esperava. Então, eles estão livres disso. Mas, por outro lado, eles não têm a proteção da Nova República, eles não têm os benefícios de se aliar, né, ao governo. Então, eles ficam muito vulneráveis, e todo mundo gostaria de ter esse pedaço de terra aí, inclusive os piratas, que pra eles seria ótimo pra eles estarem fazendo as negociações clandestinas e tudo mais. Sim, mas os piratas, eles foram, então, derrotados pelos mandalorianos, e agora a gente tem, então, né, a Armeira, que já fez aí algumas aparições nessa temporada, voltando mais uma vez, dessa vez, chamando a Bo-Katan pra conversar, e vendo ali, né, a Bo-Katan como a grande possibilidade pra reunir o povo mandaloriano. Porque, como eu disse, esse grupo de mandalorianos que tá ali em Nevarro agora, é apenas um dos grupos, né, que permaneceu unido depois que Mandalore foi destruída, né, que tem vários mandalorianos em outros planetas e tudo mais. E agora, a Armeira vê a Bo-Katan como essa grande possibilidade, essa pessoa que pode trazer, mais uma vez, a união entre os mandalorianos, pode reunir todo esse povo junto, fazer eles lutarem juntos novamente, e ela acredita nisso por causa da teoria, né, da lenda do mitossauro. Porque, como a gente lembra, alguns episódios atrás, a Bo-Katan, ela contou pra Armeira que ela viu o mitossauro, e por mais que a gente tivesse, né, ficado com a impressão naquele episódio de que a Armeira não levou ela muito a sério, né, achou que ela só tava tendo alguma visão, alguma coisa, o episódio de hoje deixou muito óbvio de que a Armeira, ela entendeu, sim, depois, né, ela ficou refletindo ali com aquilo lá na cabeça dela, e entendeu que essa possível visão, né, seja ela real ou não, que a Bo-Katan teve do mitossauro, pode ser aí, né, a... Como posso dizer? O mito renascendo, né, porque, segundo a teoria, a próxima pessoa que visse o mitossauro seria ali o responsável, né, por ser esse novo líder dos mandalorianos. Sim, sim, com certeza. Essa cena, né, que foi a cena final ali do episódio, ela é uma cena bem misteriosa, né, a gente vê que, assim, a Armeira, ela tá se mostrando cada vez mais, né, ganhando mais essa importância na série, mas, pra mim, ela ainda é uma personagem muito misteriosa. Ela realmente foi muito estratégica, porque a Bo-Katan, ela é o melhor dos dois lados, né, porque ela se mostrou bem fiel ali à doutrina nesse último período, que ela ficou junto com esse grupo que é super fiel à doutrina, não tirou o capacete, ela fez tudo certinho, mas, por outro lado, a gente sabe que ela não é uma fiel, assim, 100%, né, e, além disso, ela era da realeza de Mandalore antigamente, né, antes de ser destruída e tudo mais. Ela era, tipo, uma princesa, né, ela era lá dos altos. Então, assim, eu vejo que a Armeira viu uma oportunidade perfeita de juntar todo mundo aí, então, juntar o pessoal que era fiel ao clã dela, juntar o pessoal que não acredita na doutrina, assim como ela, e também o pessoal da doutrina, já que ela foi tão fiel à doutrina por um tempo. Então, eu vejo que ela jogou muito de estratégia aí, meio que usando a Bo-Katan, né, pra reunir essa galera toda, mas eu achei meio estranho, porque foi uma jogada, assim, tipo, fácil demais pra ser verdade, sabe? Então, eu tô com o pé atrás com a Armeira em relação a isso. Sim, a gente fica com o pé atrás com quase todos os personagens. Verdade, né? O que acabou sendo mais estranho é que a gente sabe que nesse começo de temporada o Mando passou por um monte de coisa pra voltar a ser considerado um Mandaloriano, porque ele tirou o capacete, e nessa conversa que rolou ali, né, entre a Armeira e a Bo-Katan, a Armeira manda a Bo-Katan tirar o capacete, né? Fala que agora, nessa nova missão dela aí pra tentar reunir os povos Mandalorianos, ela não precisa mais usar o capacete. Essa é meio que uma jogada, justamente, né, como a Katni falou, pra Bo-Katan tentar se aproximar dessas pessoas que também não seguem fielmente a doutrina, né? Outras pessoas que, assim como ela, podem estar querendo um lar, né, podem estar em busca de tentar essa aproximação com outros Mandalorianos, mas que ao mesmo tempo não querem se abdicar da sua vida, da sua liberdade, que eles têm, né, como, por exemplo, não usar o capacete. Sim, a gente percebe que, assim, a Armeira agora, ela quer retomar Mandalore, né, ela quer reconstruir Mandalore, seja na própria Mandalore em si ou em outro lugar, mas ela quer, tipo, reconstruir o povo de Mandalore. Então, acho que ela meio que não tá mais ligando, porque ela percebeu que tem poucas pessoas que seguem a doutrina fielmente e tudo mais. Pode ser que isso seja só um truque pra trazer todo mundo e depois ela tente obrigar todo mundo a seguir a doutrina, não dá pra saber o que ela tá fazendo aí, mas eu achei uma jogada, assim, bem diferente. E agora, a gente pode imaginar, né, que o Din, o nosso mando, vai acabar seguindo a Bo-Katan nessa jornada, porque, afinal, ele ainda está devendo favores pra ela, porque ela salvou a vida dele duas vezes e ele não terminou de pagar por esses favores. Então, provavelmente, ele vai aí seguir pra onde ela for pra recrutar esses mandalorianos perdidos aí na galáxia. Sim, inclusive, eu espero muito que isso aconteça, porque o Din tá muito apagado nessa temporada. Sim, gente. Ele não tá aparecendo muito nos episódios, sempre tem alguma coisa, algum personagem secundário, até personagens tipo das outras trilogias dos filmes estão aparecendo aí nesses episódios mais do que o próprio Din. Então, a gente quer ver mais, né, do personagem. Ele é o nosso protagonista, ele é o nosso personagem principal e a gente espera poder ver mais dele aí ao longo dos próximos episódios também. Inclusive, também, né, do nosso queridinho Grogo, nosso baby Odinha também, que nesse episódio tava super apagado, só ficou ali, né, de fundinho em algumas cenas. Mas é provável que ele volte a aparecer, sim, com mais destaque nos próximos episódios, porque o grande vilão que tava em busca dele, né, desde a primeira temporada tá voltando a chamar atenção aí no enredo dessa terceira fase de The Mandalorian. Sim, com certeza. Uma coisa que eu percebo com relação a essa temporada é que até agora, até o episódio 4, eu senti os episódios muito soltos. Tipo, cada episódio tratava um tema totalmente separado e até por isso que a gente não viu muito, né, do Din em cena. Teve até um episódio mais focado ali no Grogo, mas, assim, teve um episódio focado mais, né, nessa nova república, agora pós-império. Cada episódio tava uma coisa. Acho que o primeiro episódio passou em Nevarro, né, ficou um negócio meio solto, assim, mas esse episódio 5 agora parece que ele finalmente veio pra conectar todo mundo. A gente começou a entender essas influências aí dos infiltrados na nova república, né, pessoal do império ainda. A gente viu mais de Nevarro, a gente viu mais Mandalorianos, da Bo-Katan. Juntou todo mundo ali. Então, eu acho que a partir de agora a série tem, a temporada, né, tem o seu tom, assim. Eu acho que os próximos, é, três, três episódios que faltam ainda, né. Sim. Eu acho que esses próximos três episódios agora eles vão seguir ali o caminho do resto da temporada, porque eu tinha sentido muito solto até agora e talvez por isso, agora que a gente finalmente chegou num senso comum ali, talvez o Dean apareça mais. Sim, é bem provável que isso aconteça mesmo. E o que a série deixou, né, em aberto aí pra que pode ser explorado no próximo episódio, que foi o que rolou ali no finalzinho desse episódio 5º da terceira temporada, é sobre o nosso Gideon, né, o querido Mofi, Gideon, que de querido não tem nada, na verdade, que até então, né, a gente acreditava que ele havia sido aprisionado, ele de fato havia sido aprisionado, né, ele foi capturado, mas parece que de alguma forma ele conseguiu escapar, porque acharam ali, né, os restos da nave onde ele estava. Sim, e detalhe, né, a nave sem ele, nenhum traço dele. É isso, é importante, né, então assim, realmente, ele foi o grande vilão aí da primeira e segunda temporada, né, inclusive o desfecho tinha sido até um pouco fácil demais, né, e a gente sabe que é bem comum, quando tem um final muito fácil assim, e o vilão acabar retornando, tipo, não acabou, e pelo jeito é o que vai acontecer aqui. E ele era um vilão, assim, bem interessante, né, que só quem conseguiu derrotar foi o próprio Mandaloriano, então talvez essa seja aí a, sabe, a ponta que vai puxar o Jean de volta pra que ele realmente volte a atuar de fato na série, e quem sabe voltar a usar, inclusive, o Darksaber, né, porque, gente, tá totalmente assim, sabre de luz totalmente abandonado aí, ele não tá usando, teve uma cena, acho que no episódio 3, que a Bo-Katan usou, tipo, muito melhor do que o Jean em todo esse tempo, então eu estou muito querendo ver essas batalhas de volta, né, não só batalhas aéreas, mas assim, o Jean ali, sabe, terra firme lutando mesmo, então eu acho que com esse retorno aí do Mothgiedon, pode ser que as coisas fiquem mais interessantes. Até porque a alma de Star Wars são as batalhas de sabre de luz, né, então eu fiquei muito feliz no episódio passado, quando a gente teve aquele personagem Jedi, né, que era interpretado pelo mesmo ator do nosso filme, do Jar Jar Binks, e ele tava usando, né, o sabre de luz pra proteger o Grogu, então foi uma cena muito bonita, muito gostosa de assistir, e a gente espera ver mais essas coisas, né, claro que os mandalorianos em geral não usam sabre de luz, mas um mandaloriano com sabre de luz é muito interessante. Sim, inclusive existe, né, a lenda de que quem dominar o Darksaber vai liderar os mandalorianos, então eu acho que o Darksaber não está nas mãos certas, eu gosto muito do Jim com ele, mas desde o começo parece que não rolou muito uma conexão entre ele e o sabre, né, parece que eles não estão muito, sei lá, em sintonia, e quando a Bo-Katan, era da Bo-Katan, ela queria, né, a Bo-Katan queria antes, né, enfim, mas quando a Bo-Katan pegou no terceiro episódio, gente, em dois minutos que ela teve com o sabre, ela já mostrou ali que estava muito mais sincronizada ali com ele do que o Jim, então eu acho que essa história ainda vai dar pano para a manga. Sim, e a própria Bo-Katan inclusive também pode continuar a desenvolver um papel muito maior, agora, né, nessa parte relacionada ao retorno do Malfe Gideon aqui na terceira temporada de The Mandalorian, porque ao que tudo indica, tem dedinho de Mandaloriano nessa fuga dele aí, em relação, nessa fuga dele mesmo, né, a gente não sabe exatamente ao certo como que ele conseguiu escapar da nave ainda, a série ainda não deixou isso claro, mas algum site pessoal ali especializado em Star Wars já revelou duas possibilidades aí, né, do que pode ter acontecido, e a gente vai ver ao longo dos próximos episódios se essas teorias estão certas ou não, uma delas, inclusive, seria que os próprios Mandalorianos, né, um desses grupos que ainda está espalhado por aí, teria ajudado ele a se libertar, mas a custa de que, né, o que eles teriam ganhado em troca com isso? Exatamente, não parece muito interessante, né, a gente teria que ter uma boa explicação, mas a gente está falando, né, dos Mandalorianos porque foi encontrado um pouco de Beskar na nave, a gente sabe que Beskar é um, sei lá, um metal, um elemento ali que quem domina são os Mandalorianos, por isso que fica essa fuga atrás da orelha sobre eles. Sim, e a segunda teoria também envolveria os Mandalorianos, mas de forma um pouco indireta, que segundo essa outra teoria não foi os Mandalorianos que libertaram o Gideon, mas sim algumas pessoas que ainda estão alinhadas com esse pensamento do Império e que ainda estão tentando ajudar ele, mas que colocaram ali, né, esse pó de Beskar justamente para incriminar os Mandalorianos, fazerem todo mundo achar que foi foi obra dos Mandalorianos e isso, ah, mas por quê? Porque o Império ainda está tentando, né, fazer a Nova República cair, só que eles estão muito mais, estão muito mais fragilizados, né, eles não têm mais toda aquela força imperial que a gente via nos filmes de Star Wars, eles estão muito mais fragilizados e eles querem usar, então, talvez, segundo essa teoria, os Mandalorianos como soldadinhos para tentar travar ali uma batalha entre os Mandalorianos e a Nova República. é uma possibilidade interessante, né, pensando em material da série, mas que também a gente tem que ver como que isso vai ser desenvolvido aí ao longo dos próximos temporados, nos próximos episódios, quer dizer, como a gente falou, é só uma teoria, a gente ainda não sabe exatamente qual dessas opções que é a certa, a gente vai descobrir em breve. Sim, sim, com certeza, mas assim, faz muito sentido porque a gente já viu, né, nos episódios anteriores que existem, sim, pessoas remanescentes do Império, né, o Império não existe mais, mas ele está no coração das pessoas, né, das pessoas que são mais afiliadas ali a esse tipo de governo, então assim, estão tentando retomar. Então é por isso que é muito provável porque senão aquele episódio que a gente teve todo focado ali no processo de reabilitação do pessoal que era do Império, ele não faria o menor sentido, né, então eu acredito que sim, tem dedinho do Império aí e a gente logo vai descobrir. Acredito que não, no próximo episódio a gente já vai ver bastante coisa nova, mas assim, deixa aí nos comentários se você tem a sua teoria ou se você acha que alguma dessas teorias aí que a gente trouxe aqui faz sentido, né, comenta aí que a gente adora saber de vocês. Sim, e não se esqueça também de deixar aquele like aqui nos vídeos, né, e de se inscrever aqui no canal, que toda quarta-feira a gente está trazendo aqui o nosso vídeo, comentando aí o que aconteceu no episódio da semana da terceira temporada de The Mandalorian, e como a gente já falou aqui nesse vídeo, ainda tem mais três episódios até o fim de temporada, e a série está indo num ritmo super rápido, então bastante coisa pode acontecer ainda durante essas próximas três semanas, e se fosse você eu não ia perder, então já se inscreve. Sim, com certeza, e se você não viu os nossos antigos vídeos, né, sobre os outros episódios, eu vou deixar nos cards e também na descrição a playlist completa para vocês estarem acompanhando. É isso, pessoal, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.